Olá, crianças! Vamos à correção do livro de Ciências, página 147. Número 1, letra A. Que elementos você identifica na fotografia? Você consegue observar estradas, veículos, plantações, caminhos de terra, plantas diversas, vegetação e até algumas pessoas e vocês podem até ter colocado mais alguma coisa que a Tchelô não conseguiu enxergar. B. Que partes dos elementos você consegue ver? Os elementos são vistos de cima para baixo, de forma que se veem o topo dos veículos, a copa das árvores e assim por diante. C. Que local está representado nessa imagem? É uma área rural. Justifique explicando como chegou a esta resposta. Você pode colocar com as duas palavras, né? Mas é uma área rural e você pode observar pela vegetação, pela plantação. D. Que informações você obteve por meio da legenda da imagem? A legenda traz informações de como a imagem foi obtida, de que tipo de imagem se trata, o local retratado e a data. D. Que vantagens você acha que esse tipo de imagem tem em relação a uma foto feita no chão? E que desvantagens ela apresenta? Responda usando as fotografias da página 147. Essas respostas são respostas pessoais. Caso alguém tenha ficado com dúvida, é só chamar a tia no Instagram que a tia tira dúvida. Tá bom? Um grande beijo!